Eu ia tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais sofrer Eu ia tanto, até quando eu tenho que pregir Se a minha boca morre de vontade, você os beijos Eu ia esquecer você apenas um momento Mas tudo doce me dirá que você não pensa bem Quando eu disse que não vou te amar O meu coração me disse que quer me proteger Eu sempre fiz tudo pra me apaixonar E até um dia eu fui deixar saudade do meu medo Agora eu tenho medo E agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saber Me fez sem querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não Eu sei que tá aqui do seu coração Em um grande amor Eu sou dele um dia Você chegou quando adorou mais do que Ele me encontrou quando eu te perdia Eu sempre fiz tudo pra me apaixonar Eu sempre fiz tudo pra me apaixonar Saudade do meu medo Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Me fez se querendo quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu disse a nossa E acreditar Tinha um grande amor e eu sonhei um dia Você chegou, eu não adorou mais do que a nossa Enfim encontrou tudo eu te perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim A recomeção Por toda a vida Por toda a vida